Essa escadinha aqui, eu tô até nervoso. Esse é nosso templo, né, cara? Eu acho um pouco isso. Cantinho aqui, apesar de eu já ter tocado no palco algumas vezes, o São Sebastião ainda é... Isso aqui é a ciranda aqui. As pessoas rodando em volta do palco. Às vezes eu tinha impressão, já no fim da noite eu também já com uma cerveja a mais, que o palco tava rodando aí. No sentido contrário. Não é exato. Porra. Aí, hoje eu tô assim, ó. Ah, cara. Aqui era o cantinho VIP, né? Patrocinadores, convidados, né? Uma vez tu ficou Milton na cimenta aqui vendo banga, aí quando... Pô, deu. Nas três horas da manhã eu olhei e continuava aqui em cima assim. Ficou até o final esse dia aí. Cause God. Obrigado, Maranhão Guardo na lembrança Irina, vem cá No canto das flores Terra de Guelé Te cubri de amores Na ponta do pé Remédio das dores João e José Faz-me a dor Acorda, me rina Dentro do sonho Que a lua ensina A despertar E dança Viaja Viaja Irina Dentro das vidas Faz da colina O seu altar E dança Irina, vem cá Trazendo esperança Prova do axé Dom de sua herança Na brisa da maré Dança a nossa dança Oro da Guiné Guardo na lembrança Irina, vem cá No canto das flores Terra de Guelé Te cubri de amores Na ponta do pé Remédio das dores João e José João e José Fátima e dor Acorda, me rina Acorda, me rina E é todo sonho Que a lua Que a lua ensina Que a lua ensina A despertar E dança Viaja 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 Irina 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 Por dentro Dentro das vidas Faz da colina O seu altar E dança Irina Irina Veio cá Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora Bem-vindos Mais um Fundição Resenha Essa é uma série nova Inserida dentro da primavera na Fundição Hoje é um dia super bonito aqui E eu estou convidando vocês Para a gente investigar uma coisa Onde é que se fundem arte e educação? Onde é que isso tudo comunga junto? Esse entendimento é comum A gente ainda tem que convencer as pessoas disso Eu tenho a minha crença E acredito que o convidado de hoje do Fundição Resenha Também tem a sua Ele que é artista E é um educador Por excelência, por ofício Por história Estou falando de Rodrigo Maranhão Bem-vindo, Maranhão Fala, João É, meu irmão Delícia estar na Fundição Contigo Nosso templo O altar da nossa colina Sem dúvida Maranhão, vou começar já Perguntando uma coisa que Eu, como compositor, fico sempre curioso de saber Como é que você ensina as pessoas? Me ensina aí A fazer essa quantidade de música bonita Essa quantidade de canção Maranhão tem gravações Por muitos intérpretes diferentes E tem os discos dele E é um volume de canções E canções que Tem uma qualidade que eu acho Muito rara Muito especial Que elas Têm altíssima complexidade No sentido de De falarem muito A muitos lugares E ao mesmo tempo Elas ser muito comunicáveis São canções que falam Falam muito Objetivamente Pro coração de quem ouve E de muitos gêneros diferentes Como é que faz? Quando você se viu Compositor Dá um painel Da tua história de compositor E ensina pra gente Como é que faz Essas canções Eu falo pra onde? Olhando pra onde? Olha pra mim Bom, primeiro obrigado Pelas palavras Assim, eu sempre me vi Eu acho que eu fui incentivado Já que a gente está falando De educação Eu fui incentivado A virar um Primeiro um poeta Depois um Um compositor Foi na escola Eu tive duas professores De português Que me Que me cutucaram Que me fizeram Escrever livros E poesias E ali eu comecei A descobrir Essa válvula de escape Porque a composição Acho que no início Pra mim Era uma Era um jeito de falar O que eu não conseguia falar E talvez até hoje Ou seja Não sei se ser um bicho do mato É É importante Pra ser um Compositor Mas no meu caso Ajudou Porque Eu conseguia me expressar E E acho que é isso E depois A música Enfim Eu nunca me achei um poeta Porque sempre Eu botava música Em tudo que eu fazia Desde que eu aprendi O primeiro dó maior Qualquer poesia Que eu fazia Eu tentava Musicar E E aí é o tempo Né cara E aí você começa Primeiro você acha Que você está só brincando Depois as pessoas Começam a gostar E a te incentivar Isso também é fundamental As pessoas Que me gravaram As pessoas Que 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 pegaram músicas Esquecidas Até por mim A Rita Que foi a primeira Pessoa que me gravou A Rita de Cássia Que ela falava Sempre pra mim Assim Rodrigo você é um melodista Eu nem sabia O que era isso Direito Mas eu ficava Lisonjeado Assim dela Me falar aquilo E E quando você vê Você vira compositor Né Não tem muito Comigo não teve Assim uma Uma escola Assim Acho que a coisa Foi acontecendo naturalmente E era o que eu realmente Queria ser Mais do que um artista Eu queria ser compositor Ser um artista Pra mim Era uma coisa mais Trabalhosa Sabe Sair da toca A esse ponto De virar um artista Que eu tento ser Hoje assim É mais difícil Do que ser compositor Pra mim E o Você falando Eu me reconheço muito Essa coisa do endosso Né De você Quando tem Ou de grandes intérpretes Ou de Outros compositores Que você admira Também te endossam Como é um Um ofício Muito subjetivo Né Quando é que você Percebe Que você é compositor Você consegue Lembrar isso Fazer essa Retrospecção Ah não Nesse momento Eu falei Ih É sério Eu sou compositor Não estou Não estou só Dando voz íntima Pra mim Assim Realmente agora Esse é um ofício É Eu acho que Quando você falou isso Me veio o meu primeiro parceiro Que foi o Pedro Landim Que hoje ele tem O site A Boca no Mundo Ele prova cervejas E comidas por aí E a gente começou A fazer canção junto Então a coisa de ter um parceiro Acho que já é um primeiro Talvez tenha sido O primeiro endosso Assim Primeira pessoa Que te reconhece Como 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 compositor Mas depois Assim Ainda era uma brincadeira Acho que o endosso Mesmo é quando As pessoas Começam a te gravar As pessoas começam A A reconhecer As coisas que você faz A te pedir canção E Quando você vê A sua música Sendo tocada Num palco Por um profissional Da música Sabe Isso Isso me deixava maluco Assim Isso me fez querer Isso veio bem antes De você querer ser artista Ou não Vieram Concomitantemente Assim Veio junto Porque Na verdade Na Eu sou É muito louca A minha trajetória musical Porque eu era um Metaleiro Até os 15 anos Depois o violão Apareceu Com uma força terrível Aí eu fui estudar Violão clássico Eu fui Eu fui por um caminho Totalmente acadêmico Que era o que eu achava Que Eu não me via Uma Isso que eu te falei Eu não me via um artista Assim Na acepção da palavra Assim Uma pessoa Que tem tantas coisas Para falar E tantos Um lugar de fala Assim Eu não tinha muito isso Eu Eu era um Cidadão de classe média Assim Heterossexual Flamenguista Assim Nada de muito interessante Sabe E aí Eu achava Que o meu caminho Era estudar música Era ser um bom músico Aprender a ler Eu tinha essa Fazer uma faculdade Estudar música Assim Mais a fundo Eu fazia esse caminho Mas a vida Foi me tirando da faculdade O cavaquinho Me tirou Quando eu comecei A tocar cavaquinho Minha vida Minha vida virou De cabeça para baixo Isso foi uma coisa Talvez aí Seja uma chave De uma mudança Engraçado Que entrega Uma Uma suposta Dicotomia Que há Entre A academia E a E essa escola De rua Essa escola Da qual a gente A qual a gente Recorre muito Como Fazendo aula Essas aulas Que são Você dar canja Num amigo Sem saber o que vai cantar Você pegar um A rua Me tirou Inclusive Da academia Como é que você acha Que a gente Recostura Essas duas coisas É possível Recosturar A rua E a academia Sim Primeiro a gente Tem que falar Muito sobre isso Quando eu Quando eu fiz Faculdade De música Na Unirio Tinha curso De trompa De fagote Mas não tinha curso De bandolinho De cavaquinho E eu Já tem hoje Já tem Então assim Tem um curso De música popular Não sei se tem ainda Bacharelado Em cavaquinho Não sei Talvez até Tenha Tenho que Tenho que Me formar melhor Para falar Mas quando eu Entrei na academia Era uma coisa assim Tudo que vinha da rua Não tinha Não tinha entrada Na academia E eu perguntava Mas por quê? Por que a gente Não aprende cavaquinho Na terra do choro? Por que a gente Não estuda o choro Aqui dentro? E a gente Está estudando Música Renascentista Não tem Ninguém formado Nunca vai Nem vai ter Se a gente Não muda isso E é com muita alegria Hoje que eu vejo Que De certa forma Essa semente Que a gente Plantou Na época Que a gente Passou pela faculdade Gerou algum tipo De reflexão E hoje a gente Tem um curso De música popular Dentro da universidade Mas Eu acho que a gente Precisa estudar Muito mais a cultura popular Os acadêmicos Precisam Eles estão se voltando Sim aos poucos Mas A gente precisa ter Esse material Muito mais bem Estudado Para ele voltar Tem uma coisa Talvez que Se criou uma percepção De que a academia É o princípio de tudo E que na verdade A academia Assim como a religião Por exemplo É a estruturalização De saberes Não estruturados A academia Ela se cria A demanda Por uma academia Vem de saberes Que são orais Que são ancestrais É que você Estruturaliza Esse saber Dentro de um Pacote acadêmico Só que isso Isso vira uma coisa Tão forte Robusta E Tão exclusivista Que passa A não ouvir mais O que justamente É a sua gênese A gênese da academia É essa Nem o nosso corpo Exatamente A gente falou disso A cultura popular Ela é toda Feita no movimento Se você for o frevo As pessoas tocam andando Os índios Cantavam Rodando A gente dança O nosso corpo É ferramenta Fundamental Para a gente Entender a música E na academia Ele é Totalmente ignorado Tem uma explicação Inclusive Biológica Bioquímica Você deveria fazer Exercícios intelectuais Andando Você deveria pensar Filosofar Pensar um texto Caminhando Porque você está Oxigênio no teu cérebro Você está mais suscetível A ter boas ideias Quando você caminha Quando você corre Quando você dança Então acho que tem um lugar E dança Exatamente Exatamente Essa coisa De como trazer a academia Me remete a um A esse capítulo Que talvez o Cavaquinho A tua descoberta com o cavaco A tua intimidade com o cavaco Inaugure Que é de você virar Professor Professor de instrumentos Antes de virar professor O Cavaquinho Me tirou de casa Aí eu entendi Eu já entendia isso Eu já tinha entendido isso Muito lá atrás Com o carnaval Com o bloco de carnaval Que sempre foi uma paixão minha Mas Como músico O violão Ele me deixava Em casa Estudando E compondo E lendo partituras O Cavaquinho Ele me puxou E ele me mostrou Que a música Estava inserida Num contexto Social Num contexto De uma festa De uma interação E E aquilo mudou tudo Aí eu fazia capoeira Com Gil Velho E o Carlão Comprou um cavaquinho Mas ele não sabia tocar Então Eu pegava E aprendi um dó maior Um sol com sétimo E comecei A tocar depois das aulas E começou a juntar a gente No Pires Ali do lado da PUC Da PUC E de repente Um dia aquilo estava lotado As pessoas chegavam Sei lá de onde Não era nem mais Só o pessoal da roda Deu polícia Começaram a reclamar Aí eu falei Deus do céu Esse bichinho aqui Ele tem um certo poder Então acho que o cavaquinho Ele me pegou pelo braço E me tirou de casa Ele tem essa Eu devo isso ao cavaco E me fez conhecer A Serrinha Me fez conhecer O Tiago Fofão Negão Pretinho Conta essa história Porque nem todo mundo sabe Tem uma geração De músicos E compositores E instrumentistas E pessoas musicais Fundamentais Para a música do Rio Para a música do Brasil Que levam a Serrinha no nome Muitos deles Inclusive De tão orgulhosos Que são de sua origem A Serrinha Estamos falando Do Império Serrano Do Jongo De um certo Um certo elo Ancestral Da cidade E por consequência Do país E que De alguma forma Começaram a formalizar Esse saber Que todo moleque Que se aproxima Do Jongo E do Império Serrano Na Serrinha Certamente Carrega esse saber Um saber que Que não está sistematizado Mas começaram a sistematizar Com aulas Que você foi dar Lá na Serrinha Conta essa história Que essa história É super rica O Zé Maria Braga Que era o Ele era presidente Do conservatório Aliás Agora estou fazendo Acho que era Do conservatório Isso Ele trabalhava nessa época No conservatório Brasileiro de Música E tinha um projeto De levar O ensino de música Em comunidades Era um projeto piloto E a comunidade escolhida Foi a Serrinha E eu Enfim Tinha uma roda Nessa altura Eu já tinha uma roda De samba Ali no Planetário Que Enfim Que Que já era frequentada Que enchia E ele Como ele sabia Que eu tinha noção de música Que eu fazia faculdade De música Ele me convidou Para Para dar aula De cavaquinho na Serrinha Eu falei na hora Falei Você está maluco Você está doido Que eu vou ensinar Com quem Aonde eu aprendo E ele me convenceu Falando isso Eu quero que você ensine Música Formação de acorde E teoria Eles Eles têm o direito De saber Se eles quiserem Saber E foi uma relação Assim De paixão Sabe De Com Tenho relação Com muitos alunos Até hoje São grandes amigos meus Hoje Companheiros De música Até hoje Eu encontro Às vezes Teve uma situação Engraçada Aqui na fundição Que o banga Estava tocando E falaram Falaram para mim O mestre da Portela Está aí Eita Um pouco envergonhado Ele está vendo Aquelas bagunças Que a gente fazia Aquelas invenções Aí quando terminou Disseram que ele Queria falar comigo Fui receber E aí o mestre Falou assim Professor Aí eu fiquei Olhando ele Até que ele Virou O muguinho Eu vi a criança ali Tinha sido meu aluno Então assim Muita gente Boa Passou por mim Ali eu tive a certeza De que Essa coisa da cultura Se você joga semente Num lugar onde O solo é propício Não existe isso Que as pessoas Não querem estudar As pessoas não querem Se Sabe Isso não existe Mas com afeto Não é você chegar Num lugar De nariz em pé Eu vim trazer O conhecimento Nada disso Uma pessoa que Que tem afeto Pelo lugar Que eu aprendi Muito mais Do que eu ensinei Na serrinha Sem dúvida nenhuma Isso eu falo Nenhuma demagogia Então Se você Chega com esse espírito Para promover Essa troca Só quem ganha É Talvez a palavra-chave Seja essa Troca Porque Não entender A educação Como um vetor De um lado só É um vetor Duplo O aluno Tem muito a ensinar A gente Essa coisa Uma criança Com 10 anos Da idade Dos nossos filhos Que aliás São colegas De turma Ali Subte 10, 11 anos Você consegue ver Ah, tem aptidão Para matemática Tem aptidão Para Pô, o cara gosta Tem mais Você não vai saber Nunca se ele tem A aptidão Para música Se esse conhecimento De alguma forma Se essa junção Entre rua E academia Não tiver Sendo Sendo costurada Se esse conhecimento Não tiver Disponível Se ele não tiver Um instrumento A mão Se ele não tiver Pelo menos O direito É a liberdade De cantar Em casa Ou de batucar Ou de dançar São coisas Que a gente Se acostumou A não entender Não perceber Acadêmicas Justamente porque A cultura popular brasileira É muito forte A música De academia A música De concerto Essa música Clássica Usando um termo Que nem é o mais adequado Ela é um nicho Muito pequeno De gente Música de orquestra Professores e tal E a gente não faz E também não deve ser Desconsiderada Esse conhecimento Claro Eu não estou aqui Eu não estou aqui fazendo Uma ódio É o popular O popular É o popular Não Estou aqui Dizendo que Tudo é música Claro E ontem Ontem eu chorei Vendo um vídeo Que eram Dançarinos de hip hop Tocando uma Dançando em cima De uma Música Erudita E com cantores líricos Cantando E em vez de bailarinos Eram dançarinos de hip hop Mas assim Arrebentando Fazendo uma 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 junção E aquela coisa De eles estarem ali Com aquela Música clássica Ali E quando acabou Que o público Assim Veio abaixo Porque as pessoas Querem isso As pessoas querem A vida As pessoas querem A beleza Por mais que achem Que não As pessoas querem Se juntar Embora a gente Tenha Esse Uma A gente tem uma praga Na nossa sociedade Que é Exclusivista E separatista E que a gente vive Isso hoje No país No fundo Todo mundo quer mesmo É poder chegar Em qualquer lugar E poder Então A cara Dos dançarinos Olhando aquela plateia Num teatro Sei lá De ser o teatro Municipal De algum lugar As pessoas enlouquecidas E eles olhando aquilo Muito lindo E eu sou chorão Eu choro à toa agora Fiquei chorando Porque a beleza A beleza E o afeto Eu não consigo Ver a música Distante também Do afeto Pra mim fazer canção A gente tá aqui Tocando junto Tem uma relação De afeto Claro De parceria O nome é esse Parceria Tem E Poucas coisas São mais bonitas E mais emocionantes Do que por exemplo Você vê uma orquestra Tocando Uma orquestra formal Essa orquestra europeia Clássica E tal Só que Isso Cria-se um fosso Entre isso Entre a plateia Da orquestra Vira uma Uma coisa mínima E tal Tem algumas iniciativas No Brasil Nosso amigo A frase num tom E a voz No mesmo tom Era do jeito Que chegou Pra eles E isso Que era bonito E esse desconforto Que isso causou Na sociedade É que era O que precisava Ser feito Naquele momento É o que o Tom Zé Diagnosticou Como a Microtonalidade Microtonalidade Microtonal Tom Zé Genial como é E um desses Costuradores Da academia E da rua Decifrou Isso que virou Um meme No Jô Ele contando Essa história Do atoladinha E o Legal disso tudo É perceber Por exemplo Como é que Essa semente Da formalidade A semente Desse conhecimento Acadêmico Formal Europeu Pôde Deflagrar Fazer Florir Usando Essa expressão Primaveril Em músicos Que já tinham Toda a ancestralidade Toda a bagagem Como o Tiago da Serrinha Como o Pretinho Como o Fofão Como o Negão Como todos esses Como fez florir Também Um interesse Por investigar Essa estrutura Formal da música Da harmonia Funcional Da formação Dos acordes Do entendimento O Tiago É um dos caras O Tiago da Serrinha É um dos caras Mais geniais Com quem eu convivo Como composição Parará E certamente Tiaguei aquilo tudo Não ensinei nada Daquilo pra ele Ele furou Exatamente Ele furou De uma forma absurda Mas a Estiga O professor Mas ele tem O maior respeito Por aquelas nossas aulas Eu acho muito bonito Porque Voltando pra história Do afeto No fundo É muito bom Você como professor Você vê que até hoje Ele tá aí tocando Com o Hamilton de Holanda Ele tá aí tocando Com o top Da música instrumental E ele se lembra Do começo Ali como foi Porque a Estiga O professor É o Estigador É o cara que Eu vou fazer Um parêntese Fazer uma menção Rosa Pro Carlos Patati Que foi meu professor Quadrinista Ilustrador Enfim Roteirista Escritor Brabo Foi meu professor Lá na Éden Inclusive Foi professor De sociologia De filosofia Mas foi professor De uma De uma Uma oficina Dessas oficinas De arte Que a Éden tem Que era de criação literária Que não tinha na época E ele propôs Abrir essa oficina E o que eu sempre lembro É que Pouquíssima gente Quis fazer essa oficina Só quem virou músico Fez Embora houvesse A brilhante oficina De música Do Gustavão Também Que todo mundo Já tinha feito Mas a oficina De criação literária Porque havia Uma demanda Um desejo Pela instigação E o Patati Foi a primeira pessoa Que me mostrou Por exemplo Poesia concreta Eu lá com Quinze Dezesseis anos Não tinha ainda Sacado a poesia concreta E aquilo Foi uma ponte Entre rua E academia Porque Eu conseguia fazer Minhas poesias concretas De uma forma bem Autorreferente Como era possível Certamente Está impresso Em tudo que eu faço Hoje Aquele pontapé De investigação Que se inaugurou ali Com um professor Que é um cara Que goza de uma autoridade Mesmo em ambientes Em que a aula É vista como troca E é estimulado Que se troque Mas tem um Um pedestal De autoridade O professor Ele te mostrando Uma coisa Que te leva Para um lugar Que é de investigação Mesmo Que é te dar Ferramenta Para você Querer investigar Mais aquilo Não apenas Pegar aquele conteúdo E assumir Como real Como a única coisa E valorizar O conteúdo Do lugar Também Isso eu sempre Achei fundamental Eu sempre fui um professor Que eu tinha No primeiro encontro Sempre uma pergunta Que eu sempre fazia O que você quer tocar Eu vou ensinar ele A tocar o que eu toco Faz sentido O que você quer tocar E era uma das coisas Mais Isso dá preguiça O professor não gosta De fazer essa pergunta Porque isso dá preguiça Você às vezes fala mal Da música As pessoas Mas dá trabalho De tirar aquelas harmonias E aqueles pagodes Todos da época Que era o que a pessoa A rapaziada queria tocar Claro Então Eu falei Então vamos aprender música Em cima disso daí Que talvez Tem o que de Paulo Freire Assim Vamos trabalhar Em cima Da tua realidade Porque a música está aí Está tudo aí A tônica A dominante A subdominante A dança O sorriso Está tudo aí E isso ajuda Na troca Quando você depois Quer mostrar uma coisa Que você acha importante Ele conhecer Ele está aberto Claro Porque você estava aberto Para ele Claro Então assim Acho que A primeira coisa Assim Se eu vou falar De educação Pouquíssimo que eu sei Eu não me considero Como você falou Um educador Um estudioso Do tema Não sou É tudo muito Mas é isso É tudo muito Rua Não improviso Mas eu sempre valorizei Muita troca Sabe Porque assim Uma pessoa Quando senta Na tua frente Para aprender música Qualquer coisa Que você fale Pode acabar com ele Pode destruir Aquela pessoa Então assim Tem que ter muito cuidado E tem que entender Que aquilo é muito Precioso Uma pessoa Te procurar Para aprender A tocar um instrumento E tem uma coisa Muito escondida Ali dentro Que precisa Que precisa Florar E você precisa Criar o Criar o caminho Para que aquilo aconteça Sem destruir aquilo Porque é fácil Também você destruir Claro Você É aquela coisa Você não pode falar Que está errado Se você não sabe Mostrar o certo Com muita propriedade Não vai ficar quieto É E se de fato E você ter a certeza E a convicção De que é errado mesmo Que aquilo é só Uma outra maneira Isso inclusive Errado Entre aspas Porque isso Convencionou-se É E remonta Aquele papo Da academia e da rua Porque Grande parte Dos instrumentos Surgem de erros Grande parte Das maneiras de tocar Das técnicas de instrumentos Surgem de erros Da maneira de cantar Surgem de erro É um erro Que é assumido Como certo E passa Alguma vez Alguém pegou uma guitarra Botou no colo E começou a tocar assim Isso virou outro instrumento Não está errado Não faz isso É Não faz isso não Está errado Imagina Bom Eu sou canhoto Então se eu tivesse nascido 80 anos atrás Eu estaria errado De princípio Teria sido Forçado A mudar de mão Olha que Olha que violência Olha que coisa Mas enfim É isso A gente tenta Arrumar para um caminho Agora aí Chegamos Talvez No 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 que as pessoas Já reconheçam mais Da tua Dessa verve De transmissão De conhecimento Vamos chamar assim Já que esse educador Causa um certo De um Um transmissor De conhecimento Que é o Banga O Banga Como instituição Do Carnaval Carioca Um bloco Totalmente inserido Dentro de um processo De Fortalecer novamente O Carnaval de Rua do Rio Que é um Carnaval Que sempre houve Mas Esteve muito Afastado Sobretudo da classe média Da Zona Sul do Rio Os blocos mais antigos Que o Banga Saíam antes do Carnaval Inclusive Porque normalmente Os foliões De classe média Saíam do Rio Durante o Carnaval Iam para Salvador Para Recife Mas também o Banga Oficina de Percussão Oficina de Música Que Reforça Sublinha Esse caráter Até terapêutico Que a música tem Para a gente Que tem outras profissões Profissões às vezes Muito Que demandam muito Da atenção E do cotidiano Dessa pessoa E que ela vê Na música também Um desafogo Nesse sentido Uma dúvida Que eu fiquei aqui Cronológica Veio antes ou depois Ou ao mesmo tempo Desse processo da Serrinha A formação do Banga E as oficinas De percussão O Banga veio depois A Serrinha Foi em 95 Que eu comecei A aula lá O Banga surgiu em 98 Na verdade A Serrinha Me ajudou muito A tirar A tirar A ideia Da cabeça E não só A Serrinha Como o encontro Com o Celsinho Que foi o cara Que na verdade Fundou o Banga Comigo E que É o Assim Eu tenho duas pessoas Que eu acho muito importante No Na onda da batucada Porque Não só na onda Da revitalização Do carnaval Ou da Sei lá o nome Que a gente Vai dar para isso Mas essa coisa Do Vamos estudar A percussão Vamos decodificar isso Vamos pegar a cultura popular E vamos Catar os caquinhos E Apresentar ela Como uma forma Que é o Celso Alvim O mestre do monobloco E o Lucas Seavata Que Que tem o método passo Que o Banga Sempre usou Que é aquilo que eu te falei Que é o corpo Eu não estou entendendo nada Professor Então vamos Então vamos andar Então vamos fazer um movimento Vamos aprender a música Em cima do movimento Que a gente faz Deu uma flexibilização O joelho aqui Isso é música Tudo é música Então acho que são duas pessoas Muito importantes Que eu bebi muito Para criar a oficina do Banga Para ter essa bateria Formada em casa Que é o orgulho Que a gente tem Enfim Que é a cachaça O Banga Para mim Me atrapalha muito É um vício Ah cara É um vício Me pega no colo Às vezes Às vezes eu acho Que o Banga está Às vezes o compositor E o instrumentista Ficam Porra velho Se aquieta o teu facho Fica Segura um tempo Do teu dia Para você estudar Para você compor E aí eu fico achando Que eu estou dando demais Ao Banga Aí de repente Acontece alguma coisa Que eu vejo Que é o contrário Por exemplo Nessa pandemia O Banga me pegou No colo Eu fiquei No início da pandemia Eu estava achando Que eu era o super homem Fazendo música E postando Natália estava adorando Essa minha fase De quase um youtuber Todo dia Todo dia eu postava Eu postava coisas Eu estava assim A gente tem que ser forte Aí eu fiquei doente E aí eu Fui para o outro lado Aí eu fiquei muito fraco Aí eu Fiquei muito fragilizado Com tudo Que estava acontecendo E pensando Pô E agora acabou tudo Nossa profissão acabou Não tem mais show Não tem mais Não tem mais confusão Acabou a confusão A aglomeração O furdunço E de repente O Banga estava montando Uma oficina online Mesmo eu ali Caído E as pessoas trabalhando E quando eu fui ver Eu estava no encontro No Zoom Com 80 alunos Querendo estudar Prontos para Tipo assim E aquilo Eu vi O Banga O Banga que me mostra Essa força Essa força Do coletivo Que é uma coisa Que depois que você entende Na música Vira uma cachaça A música não é para ser feita Dentro de casa Tudo bem No meu caso Eu não vou falar Por todo mundo A música é uma coisa Feita para Para juntar Para Vem, vem ouvir O império tocou Reunir É É para juntar É um chamado Para as pessoas estarem juntas Então isso é Isso Isso aqui é música para mim E você vê É terapêutico Para quem Vamos dizer assim Oficialmente está estudando E é terapêutico Para quem oficialmente Está ensinando também Porque acaba sendo Um lugar De De convivência De troca De informação De Isso tudo que a gente falou Um espaço Em que você pode Por algum momento E mesmo através De uma tela Estéreo E E frágil E pouco Pessoal Mas é mesmo aí Você Recosturar Isso que é o propósito Final Da vida Em sociedade Da construção De uma Da aventura Civilizatória É você Juntar informação Investigar Pesquisar Chegar num lugar melhor Procurar Enfim Que é o que a gente Acho que a gente busca É um Sentido para isso E é tão acolhedor Quando você se sente Inserido dentro Total É acolhedor É tipo Eu chego num ensaio Naquele ambiente De batucada Pô, é minha igreja Eu que tenho tantos problemas Em ter uma igreja Para seguir Um cara muito crítico A A religião formal A religião formal Essa coisa Alguém falar em nome De Deus E alguém ter Eu sempre Isso foi sempre Muito complicado Para mim Então Deus para mim Está ali Às vezes Sim E eu sinto ele ali Cara E eu sinto E aí Quem vai dizer que não Entendeu Quando a gira Come mesmo Que o couro está comendo E que você fica Todo arrepiado E até o Né A espinha E que você sente Que aquilo está Bonito Eu sinto uma presença divina Na música Sem querer Me aprofundar muito Com isso Que eu também Entendeu É Não quer mapear Essa religião Senão ela vira Outra religião formal Exato Não quero formalizar isso Eu quero dizer que Ocupa esse lugar em mim Claro De preencher Do mistério De preencher E de me dar Essa tranquilidade Eu fui convidado Uma vez Durante a pandemia Para uma live Com o pessoal Do Rio de Música Que é uma Ong do Bruninho Aguilar Do Marco Antônio Rocha Que justamente Leva Educação musical Para Para algumas favelas Do Rio Que é um É o processo Que remonta A tua história Com a serrinha É E aí Eu Antes de eu entrar Na live Tinha uma O João também Ligado ao Rio de Música E que é Evangélico E ele Falando justamente isso Que ele é de Madureira E tal Ele falando Ó Quando eu O Deus em que eu acredito Ele quer me ver feliz Então Então se eu estou Na feira Das Iabás É Esse Deus Está me vendo feliz Então eu estou Ali O meu culto Está ali Então você vê Esse entendimento Porque é isso que a gente falou A religião também Esse pacote religioso Também É igual O pacote acadêmico Ele foi ignorando Tudo que a rua Te traz de mistério A rua traz muito mistério Para a gente Isso de você se arrepiar Subindo a escada Aqui Isso é um mistério Isso é o É o não dito Cara Eu estou chorando A toa Está misterioso Eu cheguei na fase Eu sempre falei isso Brincando Quando eu fizesse 50 anos Eu ia liberar geral Sem amarras Sem essas preocupações todas Eu fiz 50 anos agora E é um pouco isso O que não interessa Não interessa mesmo Não tem mais sentido Nada na minha vida Fazer por fazer Sim Eu estou atrás Do Onde tem Esse mistério Onde a coisa É pulsante mesmo De verdade O resto já Aliás A live de 50 anos O Rodrigo fez 50 Numa live Linda Familiar Super Super delicada Produzido pela Nath Pela Nath Coisa mais linda Com o Marcelinho Calde Te acompanhando A gente estava junto No dia seguinte Eu e o Marcelo Fazendo uma live também Mas foi lindo Os meninos Os meninos cantando O Bel cantando Coisa mais linda Foi um puta astral A gente ficou de casa Vendo a live E chorando junto contigo Porque é isso Essa busca pelo mistério É uma busca Uma busca de todo mundo Que se sensibiliza Que quer um É Que é manufaturar Voltar a manufaturar Um mundo em que as pessoas É Não sejam tomadas E guiadas Pela violência Né Pela É E não interessa a gente Cair nesse jogo Né É a desilusão É a vitória deles É a vitória deles A gente opera Num outro lugar A gente tem que continuar Operando num outro lugar Que eu acho que é assim Que a gente vai Vai prevalecer Como educadores Sim também Mas como artistas E como poetas E a nossa batalha Eu sempre achei Que o tambor Era minha arma Ficou muito claro Quando eu comecei A trabalhar com carnaval E sacar o poder O poder daquilo Que Aquilo é um exército Para mim Uma bateria Para mim é um exército Eu tenho essa Essa analogia bélica Mesmo que eu faço Mas é uma guerra Que a gente escolheu Lutar E a gente Isso vai ser bom Para quem tem que ser bom E vai ferir Quem tiver que ferir Claro Vai despeitar Quem tiver que despeitar Vai horrorizar Quem tiver que ficar horrorizado E vai trabalhar isso Em você Por que que você está Por que que a situação Está dentro de você Te horrorizando tanto Isso tem muito a ver Também com a repressão Como nossos corpos São reprimidos Desde que a gente nasce E isso da dança Tem uma frase Eu não sei Eu não vou saber dizer O autor O carnaval tem essa coisa De ser a catarse Da liberação dos corpos De tudo Em todos os sentidos De corpos normalmente Reprimidos durante o ano É falar dessa frase Que eu não sei O autor Para dar autoria E fazer a vênia Mas que não se confia Num músico que não dança Tem uma frase Tem a questão do baixista Fica bom Fica bom quando o baixista Começa a dar lá É isso aí É o pulso É opa Agora está rodando Exatamente Então gente Rodrigo Maranhão Maravilhoso Amigo Educador Músico Parceiro agora E membro do Milhos em Brasa Milhos em Brasa Fazemos parte da mesma banda De uma mesma banda Uma banda sazonal Que acontece Uma vez por ano A rigor Mas também saímos junto No carnaval da escola Puxando os sambas É um grande parceiro De vida e de música Adoro tocar Cavaquinho Para você cantar O João Uma vez Ele fez Ele ainda era Do Casuarina Aí a gente fazia Muita coisa ali Para réveillon A gente fez muito Furdunça aqui Nessa fundição Por isso que eu fico Sempre arrepiado Quando eu entro E eu me lembro A primeira vez Que ele cantou Com o Banga O Banga tocava samba Mas o samba Ficava sempre Eu não achava Que era o nosso carro forte O samba Para mim Só que a gente Tocou com o samba E o João cantando Eu me lembro Acho que era Iluaê E eu falei Caraca Como funcionou Aí ele chegou No camarim E eu falei Aí João Pô cara Estou cantando Samba no Banga Agora não quero outra vida Aí eu me lembro Da galera Tu quer acabar Com a minha banda Quer copitar o cara Eu falei Eu até Fiquei quieto Porque eu queria Chamar o cara Para cantar com a gente Pô demais Depois a gente fez junto Da voltas E a gente estava lá No cobra sarada Para mim foi inesquecível No desfile do Banga Que é uma potência Realmente o carnaval É uma potência Como poucas A gente tem essa sorte Como brasileiro Infelizmente Esse carnaval de 2021 Vai ser sugêneres Provavelmente não será Em fevereiro Vai ser transferido Para algum momento Durante o ano Mas realmente Essa janela Mesmo curta Mesmo Etérea E um pouco Frágil Que a gente tem Anual Para a gente Abrir mão Da repressão Dos corpos E da repressão Das convenções E tal E fazer uma catarse Uma festa Coletiva Claro Com algumas regras Que a gente foi se impondo Civilizatoriamente Mas um carnaval Que é uma partícula De liberdade Talvez seja o mais próximo Da antimatéria Mais próximo Da origem do Big Bang É o carnaval Carnaval brasileiro Isso que a gente instituiu Como a maneira Que a gente escolheu Para viver Para conseguir dar conta Do resto do ano E Rodrigo É a figura fundamental Do Rodrigo Com o Banga E sem o Banga E com o Ponda É a figura fundamental Para o carnaval Para essa relação Entre música E educação Música Também é uma ciência Também é uma Pode ser objeto De investigação E educação formal E eu estou muito feliz De a gente ter batido Mais esse papo Que seja Mais um de vários Que a gente ainda vai ter Por aí Para a gente seguir junto Investigando isso que é Fazer música no Brasil E tentar transmitir Esse conhecimento De uma forma mais Acolhedora e acessível Para todo mundo Rodrigo Maranhão Senhoras e senhores No Fundição Resenha Na primavera da Fundição Aqui ó O novo protocolo Valeu rapaziada Até já Agora tem o chá Tudo do pão Eu não vou fazer pão Não adianta Aí eu vesti a carapuça Legal Eu faço pão Todo dia Ótimo Música Tchau E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto